O Domingo de Ramos marca o início da Semana Santa na Igreja Católica e recorda a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde ele foi recebido com Ramos de Oliveiras pela multidão que aclamavam Jesus como o Rei, Hosana ao Filho de Davi. E foi do jeito que eu estou, dentro do carro, que os fiéis da paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui em Luiz Eduardo, participaram da celebração do Domingo de Ramos. Então, diante da situação que nós estamos vendo, dessa pandemia, a gente não podia deixar de celebrar um dia tão importante como esse, e graças a Deus nós encontramos esta alternativa de celebrar a Santa Missa com a participação dos fiéis, desde que ficassem dentro dos seus veículos, como foi a orientação e a condição da Secretaria Municipal de Saúde para podermos realizar essa missa. Por isso estamos realizando com muita alegria e agradecendo a Deus por nos possibilitar a realização dessa celebração tão importante para nós cristãos. A celebração, que é dividida em duas partes, começou na paróquia Nossa Senhora Aparecida e, em seguida, saiu em carreata pelas ruas da cidade em direção à gruta, onde os fiéis, dentro dos seus veículos, participaram da segunda parte da celebração. Estamos aqui na celebração do Domingo de Ramos, vivendo uma nova experiência junto com a igreja, com a comunidade. Hoje, diante da situação que nós vivemos no Brasil e no mundo, estamos aqui hoje fazendo a carreata do Domingo de Ramos. E cada cristão que pôde viver esse momento é uma oportunidade única. Estamos aqui, vivendo a nossa fé, nos preparando para a Semana Santa. Mesmo aquele que tem fé, mesmo hoje recluso em função da pandemia, nós podemos professar a nossa fé. E o nosso Padre, num gesto, acho que, de esperança, e mostrar que nós mesmos, reclusos, podemos estar presente com o nosso Deus, levando a esperança, que é o que mais nós precisamos. Santo é o Seu nome, é o Senhor, Deus do Universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Osana Rei, Osana Rá, Osana Rei, Osana Rei, Osana Rá, Osana Rei, Osana Rá, Osana Rei, Osana Rei, Osana Rá.